Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, eu sou educadora aqui do Museu e Auditório e hoje nós vamos aprender uma técnica de pintura que é super bacana. A pintura com sopro consiste em soprar com um caludinho as tintas que a gente vai aplicando aqui sobre o papel. E aí as formas vão surgindo, ilusitadas, as cores vão se misturando e a gente tem no final a produção de uma arte abstrata bem bacana. Hoje nós vamos utilizar para a produção da nossa obra abstrata as cores típicas do autônomo. Vamos lá? Para a nossa atividade de hoje vamos precisar dos seguintes materiais. Um pedaço de cartolina cortada, aqui eu cortei num tamanho razoável para que a gente possa espalhar bem a tinta sobre o papel. Aqui um pincel para aplicação da tinta, a paleta para misturar as cores com a água e aqui as tintas que você tiver na sua casa, porque a gente pegou as tintas que são as cores típicas do autônomo. Um pouquinho de água para a gente misturar com as tintas. E para a produção do nosso canudo, que não vai ser de plástico, vai ser de papel, a gente vai utilizar aqui esse palito, um outro pedacinho de cartolina ou papel que você tiver em casa, um lápis, uma tesoura, uma caneta e uma cola. Vamos lá? No papel, com uma régua, faça uma marcação de aproximadamente 4 cm de largura e recorte. Com a ajuda de um palito e um pouquinho de cola no início, vamos enrolar o papel até formar o canudo. Termine colocando um pouquinho de cola e vamos deixar secando. Agora é hora de misturar as tintas com um pouquinho de água. Quanto mais água a gente colocar, mais fácil ficará na hora de assoprar. Aplicamos então, sem muita ordem, as tintas no papel. Tchau! 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 e as formas vão surgindo. E as formas vão surgindo. Para completar, vou recortar a pontinha do canudinho e espalhar o restante da tinta. E as formas vão surgindo. E aí pessoal, gostaram da nossa atividade? Agora é só deixar a obra secar e depois guardar com muito carinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Sigam as nossas redes sociais. Essa atividade é ótima para a gente manter o controle da respiração e também trabalhar o diafragma. Espero vocês nas próximas atividades. O link para responder a nossa pesquisa de satisfação está na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau!